Segundo especialistas, não fazer a higiene da boca pode trazer consequências sérias à saúde. E a preocupação aumenta quando o assunto são as crianças e os adolescentes. Dentistas alertam, quem cuida da saúde bucal pode evitar problemas futuros. Olha aqui a reportagem, pode balançar. Mater os hábitos da higiene bucal é muito importante para ter uma boa saúde. E esses costumes devem ser estimulados nas crianças e adolescentes. Com o período de férias escolares, os pais aproveitam para levar os filhos ao dentista. As visitas a esse profissional se intensificam neste período, segundo a especialista. Normalmente nas férias, tanto de janeiro quanto de julho, tem o pessoal que viaja, mas já deixa agendado. E a gente tem a rotina também, como os pacientes vêm de seis em seis meses, ou três em três, depende de cada um, a gente tem a rotina de ligar também avisando que está na hora desse retorno. Então a rotina do consultório muda, fica um consultório realmente mais movimentado nessa época e realmente fica mais fácil para os pais trazerem, porque normalmente, às vezes os adultos também tiram férias para poder acompanhar as crianças e tem uma rotina maior, sim. A Mariana aproveitou o tempo das férias da creche do Emanuel, de dois anos, para levá-lo ao doutor pediatra. Por ser a primeira vez, o garoto ficou quietinho durante todo o atendimento. Para a mãe, avaliar a saúde bucal do pequeno é muito importante. A gente trazer os nossos filhos para a primeira consulta e graças a Deus foi tudo tranquilo, deu tudo certo, graças a Deus. Após o procedimento, a profissional repassou algumas orientações para Mariana sobre a forma adequada de escovar os dentes da criança, a escova e creme dental. A Patrícia é professora e tem o hábito de levar a filha Laura, de seis anos, ao dentista. Segundo ela, também mantém os cuidados com a pequena Manuela, de 11 meses. Dia após dia, a gente tem esse cuidado de lembrá-la de fazer a escovação. Ela já vê também, a gente tendo cuidado com a bebê. Pelo menos uma vez ao dia, eu faço uma limpeza ou com gás ou com a fraldinha umedecida com soro ou água. Então, faço a limpeza de toda a boca, do dentinho. E ela também já consegue fazer a escovação sozinha. E de tempo em tempo, leva ao dentista e ela já vai percebendo essa importância de fazer essa higiene. Eu sempre lembro ela que é uma higiene pessoal, cada um tem que ter o seu. A Laura disse que gosta de doces, mas não se descuida de manter a escovação diária. Sozinha, ela pega a escova, coloca o creme dental e começa a escovar os dentes. Eu escovo os dentes, assim, bastantes vezes ao dia. E é importante escovar os dentes para não ter cárie. Para manter a saúde bucal em dia, é importante realizar consultas ao dentista a cada seis meses. Com isso, possibilita o diagnóstico precoce das doenças. A profissional reforça que os pais são os principais responsáveis por ensinar os filhos a cuidarem da saúde bucal desde cedo. Porque é uma prática que traz benefícios para o sorriso da criança. Caso contrário, podem desenvolver algumas doenças. A cárie, né, nosso maior vilã, nossa maior preocupação com relação às crianças é a doença cárie. Que a gente consegue controlar, às vezes vem na fase inicial, que ainda não precisa de fazer tratamento restaurador. Então, a gente consegue controlar essa doença nesse momento. Ou, às vezes, já tem a doença instalada e aí a gente tem que fazer o tratamento. O quanto antes, melhor para evitar o tratamento de canal, que o dente de leite também tem. E todos esses tratamentos igual permanente. Evitar dor. Então, quando a criança vem desde menor, desde pequena ao consultório, que é um ambiente preparado para eles, já vai acostumando com o profissional. É bom ter essa rotina com o mesmo profissional para criar vínculo, criar amizade. Que aí acostuma com o ambiente. E quando precisar de intervenção, e se precisar de intervenção, que a ideia é não precisar, a criança já está mais acostumada ao ambiente, não fica um tratamento tão sofrido. É, já começa desde novinha a educar a criança, né? Eu faço acompanhamento aí para os dentes ficarem tudo em dia. A mordedura em dia também não tem problema, né?